Olá, bem-vindo, bem-vinda, eu sou Rogério, esta é a última parte da leitura do código processual penal, o vídeo ficou um pouco mais longo para a gente poder terminar logo essa leitura e partir para os exercícios depois, no próximo vídeo, então vamos à última leitura do processual penal. Para acessar o conteúdo você pode ir na descrição do vídeo, clicar no conteúdo ou você vai aqui no Colabora com Cursos, na página do escrevente, veja aqui, tem aqui a publicação do processual civil que a Evelyn fez, então tem umas postagens minhas e outras da Evelyn, a Evelyn está postando mais conteúdo do TJ aqui, então você vai aqui em processual penal e vamos continuar na parte que a gente parou, que foi daqui, da apelação, 593, caberá apelação no prazo de 5 dias, das sentenças definitivas de condenação ou absorção proferidas por juiz singular, das decisões definitivas ou com força de definitivas proferidas por juiz singular nos casos não previstos no capítulo anterior, das decisões do tribunal do júri quando ocorrer nulidade posterior à pronúncia, for a sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados, houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança, for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, parágrafo 1º, se a sentença do juiz presidente for contrária à lei expressa ou divergir das respostas dos jurados aos quesitos, o tribunal adquém fará a devida retificação. Interposta a apelação com fundamento no número 3C deste artigo, o tribunal adquém, se lhe der o provimento, retificará a aplicação da pena ou da medida de segurança. Se a apelação se fundar no número 3D deste artigo, e o tribunal adquém, se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe a aprovimento para sujeitar o réu a novo julgamento, não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação. Quando cabível a apelação, não poderá ser usado o recurso em sentido estrito, ainda que somente de parte da decisão se recorra. 596. A apelação da sentença absolutória não impedirá que o réu seja posto imediatamente em liberdade, parágrafo 1º. A apelação não suspenderá a execução da medida de segurança aplicada provisoriamente. 597. A apelação de sentença condenatória terá efeito suspensivo, salvo o disposto no artigo 393, a aplicação provisória de interdições de direitos e de medidas de segurança, artigos 374 e 378, em caso de suspensão condicional de pena. 598. Nos crimes de competência do tribunal do júri ou do juiz singular, se da sentença não for interposta a apelação pelo Ministério Público no prazo legal, o ofendido ou qualquer das pessoas enumeradas no artigo 31, ainda que não se tenha habilitado como assistente, poderá interpor a apelação, que não terá, porém, efeito suspensivo. No parágrafo único, o prazo para interposição desse recurso será de 15 dias e correrá do dia em que terminar ou do Ministério Público. Artigo 599. As apelações poderão ser interpostas, quer em relação a todo o julgado, quer em relação a parte dele. Artigo 600. Assinado o termo de apelação, o apelante e depois dele o apelado terão prazo de 8 dias, cada um para oferecer razões, salvo nos processos de contravenção, em que o prazo será de 3 dias. Se houver assistente, este arrasoará no prazo de 3 dias após o Ministério Público. Se a ação penal for movida pela parte ofendida, o Ministério Público terá vista dos autos no prazo do parágrafo anterior. Quando forem dois ou mais apelantes ou apelados, os prazos serão comuns. Parágrafo 4º. Se o apelante declarar na petição ou no termo ao interpor a apelação que deseja arrasoar na superior instância, serão os autos remetidos ao tribunal adquém. Artigo 601. Findos os prazos para as razões, os autos serão remetidos à instância superior com as razões ou sem elas no prazo de 5 dias, salvo no caso do artigo 603, segunda parte, em que o prazo será de 30 dias. Se houver mais de um réu e não houverem todos sido julgados ou não tiverem todos apelados, caberá ao apelante promover a extração do traslado dos autos, o qual deverá ser remetido à instância superior no prazo de 30 dias, contado da data da entrega das últimas razões de apelação ou do vencimento do prazo para a apresentação do apelado. As despesas do traslado ocorrerão por conta de quem o solicitar, salvo se o pedido for de réu pobre ou do Ministério Público. Os autos serão, dentro dos prazos do artigo anterior, apresentados ao tribunal adquém ou entregues ao correio sob registro. A apelação subirá nos autos originais e não ser no Distrito Federal e nas comarcas que forem sede de tribunal de apelação. Ficará em cartório o traslado dos termos essenciais do processo referido no artigo 564, nº 3. Processo e julgamento dos recursos em sentido estrito e das apelações dos tribunais de apelação. Os recursos, apelações e embargos serão julgados pelos tribunais de justiça, câmaras ou turmas criminais de acordo com a competência estabelecida nas leis de organização judiciária. Parágrafo único. Quando for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável ao réu, admitem-se embargos infringentes e de nulidade que poderão ser opostos dentro de dez dias a contada publicação de acórdão. Na forma do artigo 613, se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos na matéria objeto de divergência. 610. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do habeas corpus e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime, a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente, com vista ao procurador-geral, pelo prazo de cinco dias, e em seguida passarão por igual prazo ao relator que pedirá designação de dia para o julgamento. Parágrafo único. Anunciado o julgamento pelo presidente e, apregoadas as partes com a presença destas ou a sua revelia, o relator fará a exposição do feito e, em seguida, o presidente concederá, pelo prazo de dez minutos, a palavra aos advogados ou às partes que a solicitarem e ao procurador-geral, quando o requerer por igual período. 612. Os recursos de habeas corpus designado o relator serão julgados na primeira sessão. 613. As apelações e depostas das sentenças proferidas em processo por crime e que a lei comine pena de reclusão deverão ser processadas e julgadas pelas formas estabelecidas no artigo 610 com as seguintes modificações. Exarado o relatório nos autos, passarão estes ao revisor que terá igual prazo para o exame do processo e pedirá designação de dia para o julgamento. Os prazos serão ampliados ao dobro. O tempo para os debates será de um quarto de hora. No caso de impossibilidade de observância de qualquer dos prazos marcados nos artigos 610 e 613, os motivos da demora serão declarados nos autos. 615. O tribunal decidirá, por maioria de votos, Parágrafo 1º Havendo empate de votos no julgamento de recursos, se o presidente do tribunal, câmara ou turma não tiver tomado parte na votação, proferirá o voto de desempate. No caso contrário, prevalecerá a decisão mais favorável ao réu. O acórdão será apresentada à conferência na primeira sessão seguinte à do julgamento ou no prazo de duas sessões pelo juízo incumbido de lavrá-lo. 613. No julgamento das apelações, poderá o tribunal, câmara ou turma proceder a novo interrogatório do acusado, reinquirir testemunhas ou determinar outras diligências. 617. O tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos artigos 383, 386 e 387 no que for aplicado, não podendo, porém, ser agravada a pena quando somente o réu houver apelado da sentença. 618. Os regimentos dos tribunais de apelação estabelecerão as normas complementares para o processo e julgamento dos recursos e apelações. Dos embargos 619, aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas poderão ser opostos embargos de declaração no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver a sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. O requerimento será apresentado pelo relator e julgado independentemente de revisão na primeira sessão. Se não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá, desde logo, o requerimento. Revisão. A revisão dos processos finos será admitida quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de incidência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena, A revisão poderá ser requerida em qualquer tempo antes da extinção da pena ou após. Parágrafo único. Não será admissível a reiteração do pedido, salvo ser fundado em novas provas. A revisão poderá ser pedida pelo próprio réu ou por procurador legal habilitado ou, no caso de morte do réu, pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. 624. As revisões criminais serão processadas e julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, quando as condenações por ele proferidas, pelo Tribunal Federal de Recursos, Tribunais de Justiça ou de Alçada nos demais casos, no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Federal de Recursos, o processo e o julgamento obedecerão ao que foi estabelecido no respectivo regime interno. Nos tribunais de justiça ou de alçada, o julgamento será efetuado pelas câmaras ou turmas criminais reunidas em sessão conjunta, quando houver mais de uma e, no caso contrário, pelo Tribunal Pleno. Nos tribunais onde houver quatro ou mais câmaras ou turmas criminais, poderão ser constituídos dois ou mais grupos de câmaras ou turmas para o julgamento de revisão obedecido, que for estabelecido no respectivo regimento interno. 625. O requerimento será distribuído a um relator e a um revisor, devendo funcionar como relator, um desembargador que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo. O requerimento será instruído com a certidão de haver passado e julgado a sentença coordenatória e com peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. Parágrafo 2º. O relator poderá determinar que se apensem os autos originais, se daí não adivier dificuldade à execução normal da sentença. Se o relator julgar insuficientemente instruído o pedido e inconvenientemente ao interesse da justiça, que se apensem os autos originais, indeferi-lo-á em límine, dando o recurso para as câmaras reunidas ou para o tribunal, conforme o caso. Interposto o recurso por petição independentemente de termo, O relator apresentará o processo em mesa para o julgamento e o relatará sem tomar parte na discussão. Se o requerimento não for indeferido, em límine, abrir-se-á vista dos autos ao procurador-geral que dará a aparecer no prazo de 10 dias. Em seguida, examinados os autos sucessivamente, em igual período, pelo relator e revisor, julgar-se-á o pedido na sessão que o presidente designar. 626. Julgando procedente à revisão, o tribunal poderá alterar a classificação da infração, absorver o réu, modificar a pena ou anular o processo. Parado por ânico, de qualquer maneira, não poderá ser agravada a pena imposta pela decisão revista. A absolvição implicará o reestabelecimento de todos os direitos perdidos em virtude da condenação, devendo o tribunal, se for o caso, impor a medida de segurança cabível. Os regimentos internos dos tribunais de apelação estabelecerão as normas complementares para o processo e julgamento das revisões criminais. À vista da certidão do acordo, ao que caçar a sentença condenatória, o juiz mandará juntá-la imediatamente aos autos para o inteiro cumprimento da decisão. O tribunal, seu interessado ou requerer, poderá reconhecer o direito a uma justa indenização pelos prejuízos sofridos. Parado primeiro, por essa indenização, que será liquidada no juiz cível, responderá à União, se a condenação tiver sido proferida pela justiça do Distrito Federal, ou de território ou Estado, se o tiver sido pela respectiva justiça. A indenização não será devida se o erro ou a injustiça da condenação proceder de ato ou falta imputável ao próprio impretrante, como a confissão ou a ocultação de prova em seu poder, se a acusação houver sido meramente privada. Artigo 631, quando, no curso da revisão, falecer a pessoa cuja condenação tiver de ser revista, o presidente do tribunal nomeará curador para a defesa. Recurso extraordinário O recurso extraordinário não tem efeito suspensivo, e uma vez arrasoados pelo recorrido, os autos do traslado, os originais baixarão a primeira instância para a execução da sentença. O recurso extraordinário e o recurso especial serão processados e julgados no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça na forma estabelecida pelas leis especiais, pela lei processual civil e pelos respectivos regimentos internos. Carta testemunhável Dar-se-á a carta testemunhável da decisão que denegar o recurso, daqui admitindo embora o recurso, obstar a sua expedição e seguimento para o juízo adquem. 640 A carta testemunhal será requerida ao escrivão ou ao secretário do tribunal, conforme o caso, nas 48 horas seguintes ao despacho que denegar o recurso, indicando o requerente as peças do processo que deverão ser trasladas. O escrivão ou o secretário do tribunal dará recibo da petição à parte no prazo máximo de 5 dias no caso de recurso no sentido estrito ou de 60 dias no caso de recurso extraordinário fará entrega da carta devidamente conferida e consertada. O escrivão ou o secretário do tribunal que se negar a dar o recibo ou deixar de entregar sob qualquer pretexto ou instrumento será suspenso por 30 dias. O juiz ou o presidente do tribunal de apelação em face de representação do testemunhante imporá a pena e mandará que seja extraído o instrumento sob a mesma sanção pelo substituto do escrivão ou do secretário do tribunal. Se o testemunhante não for atendido, poderá reclamar ao presidente do tribunal a de quem? Que avocará os autos para o efeito do julgamento no recurso e imposição da pena. Extraído e autuado o instrumento, observar-se-á ou disposto nos artigos 588 a 592 no caso de recurso em sentido estrito ou o processo estabelecido para o recurso extraordinário, se deste se tratar. O tribunal, câmara ou turma a que se competir o julgamento da carta se desta tomar conhecimento, mandará processar o recurso ou, se estiver suficientemente instruída, decidirá logo de méritos. O processo da carta testemunhável na instância superior seguirá o processo do recurso denegado. A carta testemunhável não terá efeito suspensivo do habeas corpus e seu processo dar-se-á habeas corpus sempre que alguém for ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Coação, a coação considerar-se-á ilegal quando não houver justa causa quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo quando houver caçado motivo que autorizou a coação quando não for alguém admitido a prestar fiança nos casos em que a lei a autoriza quando o processo for manifestamente nulo, quando extinta a punibilidade Artigo 649 O juiz ou o tribunal, dentro dos limites da sua jurisdição fará passar imediatamente a ordem impetrada nos casos em que tenha cabimento, seja qual for a autoridade coatora competirá conhecer originariamente do pedido de habeas corpus ao Superior Tribunal Federal, nos casos previstos no artigo 101, inciso 1, a linha G da Constituição aos tribunais de apelação, sempre que os atos de violência ou coação forem atribuídos aos governadores ou interventores dos estados ou territórios e ao prefeito do Distrito Federal ou a seus secretários ou aos chefes de polícia Parágrafo 1º A competência do juiz cessará sempre que a violência ou a coação provier de autoridade judiciária de igual ou superior jurisdição Não cabe ou habeas corpus contra a prisão administrativa, atual ou iminente dos responsáveis por dinheiro ou valor pertencente à fazenda pública A conceição do habeas corpus não obstará nem porá termo ao processo desde que este não esteja em conflito com os fundamentos daquela Se o habeas corpus for concedido em virtude de nulidade do processo, este será renovado Ordenada a soltura do paciente em virtude de habeas corpus, será condenada nas custas à autoridade que, por má fé ou, evidentemente, abuso de poder, tiver determinado a coação Parágrafo único, neste caso, será remetida ao Ministério Público cópia das peças necessárias para ser promovida a responsabilidade da autoridade O habeas corpus poderá ser impertrado por qualquer pessoa em seu favor ou de outro bem como pelo Ministério Público A petição de habeas corpus conterá Nome da pessoa que sofre ou está ameaçada de sofrer violência ou coação e ou de quem exercer a violência ou coação ameaça A declaração da espécie de constrangimento ou, em caso de simples ameaças de coação, as razões em que funda o seu temor A assinatura do impetrante ou de alguém ao seu roubo, quando não souber ou não puder escrever e a designação das respectivas residências Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício a ordem de habeas corpus quando, no curso de processo, verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal Artigo 265 O carcereiro ou diretor da prisão, o escrivão, o oficial de justiça ou autoridade judiciária ou policial quer embaraçar ou procrastinar a expedição de ordem de habeas corpus As informações sobre a causa da prisão, a condução e a apresentação do paciente ou a sua soltura A multa será multada na quantia de 200 mil réis a um conto de réis, sem prejuízo das penas em que incorrer As multas serão impostas pelo juiz do tribunal que julgar o habeas corpus Salvo quando se tratar de autoridade judiciária, caso em que caberá ao Supremo Tribunal Federal ou ao Tribunal de Apelação impor as multas Recebida a petição de habeas corpus, o juiz, se julgar necessário e estiver preso o paciente mandará que este lhe seja imediatamente apresentado em dia e hora que designar Parágrafo único Em caso de desobediência, será expedido o mandado de prisão contra o detentor que será processado na forma da lei E o juiz providenciará para que o paciente seja tirado da prisão e apresentado em juízo 657 Se o paciente estiver preso, nenhum motivo excusará sua apresentação salvo Grave a enfermidade do paciente Não está ele sob a guarda da pessoa a quem se atribuiu a detenção Se o comparecimento não tiver sido determinado pelo juiz ou pelo tribunal Parágrafo único O juiz poderá ir ao local em que o paciente se encontrar Se este não puder ser apresentado por motivo de doença O detentor declarará a ordem de quem o paciente estiver preso Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal Julgará prejudicado o pedido Efetuadas as diligências, interrogado o paciente e o juiz decidirá fundamentalmente dentro de 24 horas Se a decisão for favorável ao paciente, será logo posta em liberdade Salvo se, por outro motivo, dever ser mantido na prisão Se os documentos que instruem a petição evidenciarem a ilegalidade da coação O juiz ou o tribunal ordenará que cesse imediatamente o constrangimento Se a ilegalidade decorrer do fato de não ter sido paciente admitido a prestar fiança O juiz arbitrará o valor desta, que poderá ser prestada perante ele Remetendo, neste caso, a autoridade e os respectivos autos Para serem anexados aos do inquérito policial ou aos do processo judicial Se a ordem de habeas corpus for concedida para evitar ameaça de violência ou coação ilegal Dar-se-á ao paciente salvo conduto assinado pelo juiz Será incontinente enviada cópia da decisão à autoridade que tiver ordenada a prisão Ou tiver o paciente à sua disposição a fim de juntar-se aos autos do processo Quando o paciente estiver preso em lugar que não seja o da sede do juízo Ou do tribunal que conceder a ordem Ou alvará de soltura será expedido pelo telégrafo Se houver observadas as formalidades estabelecidas no artigo 289, parágrafo único, infine ou por via postal 661 Em caso de competência originária do tribunal de apelação A petição de habeas corpus será apresentada ao secretário Que enviará imediatamente ao presidente do tribunal Ou da câmara criminal Ou da turma que tiver reunida Ou primeiro tiver de reunir-se Se a petição contiver os requisitos do artigo 654, parágrafo primeiro O presidente, se necessário, requisitará da autoridade indicada como coatora Infrações por escrito Faltando, porém, qualquer daqueles requisitos O presidente mandará preenchê-lo logo que lhe for apresentada a petição As diligências do artigo anterior não serão ordenadas Se o presidente entender que habeas corpus Deva ser indeferido in limine Neste caso, levará a petição ao tribunal, câmara ou turma Para que se delibere a respeito Recebidas as informações ou dispensadas Os habeas corpus serão julgado na primeira sessão Podendo, entretanto, adiar-se o julgamento para a sessão seguinte Parágrafo único A decisão será tomada por maioria de votos Havendo empate Se o presidente não tiver tomado parte da votação Proferirá voto de desempate No caso contrário Prevalecerá a decisão mais favorável ao paciente O secretário do tribunal Lavrará a ordem que, assinada pelo presidente do tribunal Câmara ou turma Será dirigida por ofício ou telegrama Ao detetor Ao carcereiro Ou autoridade que exercer ou ameaçar Exercer o constrangimento Parágrafo único A ordem transmitida por telegrama Obedecerá ao disposto no artigo 289 Parágrafo único In fine 666 Os regimentos dos tribunais de apelação Estabelecerão as normas complementares Para o processo e julgamento no pedido De habeas corpus Da sua competência originária 667 No processo e julgamento do habeas corpus De competência originária do Supremo Tribunal Federal Bem como no recurso das decisões de última ou única instância De negatórias de habeas corpus Observar-se-á No que lhes for aplicável Disposto nos artigos anteriores Devendo o regimento interno No tribunal estabelecer as regras complementares E aí termina a leitura É isto Em breve a gente faz umas questões Procura a questão na internet Enfim, elaboramos o que for preciso E importante Você nunca pode deixar de fazer a leitura dos artigos Não adianta você ficar vendo videoaula Nos cursinhos e tudo mais E não ler Tem que ler, tá bom? Até a próxima Valeu! Tchau